Nesse vídeo eu quero trazer pra você as diferenças entre o Poco M5 e o Poco M4 Pro 5G, então bora lá! E eu quero aqui começar falando sobre a diferença da tela entre os dois, porque o Poco M4 Pro 5G nós temos uma tela de 6.6 polegadas. Porém, o tipo de tela entre os dois é a mesma, é uma tela do tipo IPS LCD presente, trabalhando com a resolução Full HD+. A taxa de atualização pra velocidade da tela nós termos, né, é também igual, de 90 Hz. O sistema operacional dos dois também estão iguais, estão trabalhando com o Android 12 na MIUI 13, não precisa se preocupar com a atualização também. Mas se você for gamer, quer aquele celular pra fazer aquela jogatina e tá em dúvida sobre qual dos dois modelos comprar, saiba que tem sim uma diferença entre eles, porque aqui o Poco M5, ele traz o Helio G99 presente, enquanto o Poco M4 Pro 5G traz o Dimensity 810, que é um processador mais interessante pra jogos comparado ao Poco M5, porque ele traz um desempenho superior ao modelo. Então se você quer mais performance em jogos e tá na dúvida dos dois, o Poco M4 Pro 5G vai te fornecer uma qualidade em jogos melhor. Só que tem outros pontos pra levar em consideração, né? Por exemplo, na AnTuTu, no benchmark, o Poco M4 Pro 5G chegou na pontuação de 357.696 pontos, enquanto o Poco M5 trouxe a pontuação de 366.988 pontos. Então você percebe que a diferença não é muito grande entre os dois. E embora eu tenha te dito que sim, o Poco M4 Pro 5G fornece um desempenho superior, nos testes de benchmark ele acabou tendo uma pontuação um pouquinho mais abaixo. Só que eu posso te dizer também que a diferença não vai ser muito grande em jogos, até mesmo como a pontuação mostra na AnTuTu, a performance não é muito diferente entre eles. Então veja até o final que tem outros pontos que talvez seja mais importante do que necessariamente o processador em si. Que é o caso, por exemplo, da bateria. Que os dois, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, mas o Poco M4 Pro 5G, ele consegue carregar a 33 watts de potência. Enquanto aqui o Poco M5, ele carrega a 18 watts. Então ele acaba tendo um carregamento inferior comparado ao Poco M4 Pro 5G. Em câmeras, pelo menos em quantidade de lentes, temos uma diferença aqui também. Porque o Poco M5 fornece mais câmeras do que o Poco M4 Pro 5G. Aqui nós temos uma câmera principal de 50 megapixel, uma câmera macro e uma câmera para tirar foto no modo retrato. Aquele que desfoca o fundo e deixa o objeto em foco. Já o Poco M4 Pro 5G, nós temos uma câmera principal e uma câmera grande-angular. Não temos câmera grande-angular aqui. O Poco M4 Pro 5G não tem câmera macro, mas aqui nós temos. Como eu não estou no mesmo momento com os dois modelos em mãos, vai estar aparecendo algumas imagens para você. Não foi tirada no mesmo dia, não foi tirada no mesmo local. Mas você com elas consegue ter uma noção de como é que fica a qualidade de imagem. Só que aqui na câmera frontal, para você tirar aquela foto de selfie para as redes sociais, a diferença vai ser um pouquinho maior. Porque o Poco M4 Pro 5G fornece uma câmera de 16 megapixel. Já aqui no Poco M5, só 5 megapixel presente. Em gravações, os dois conseguem gravar em Full HD. Na câmera traseira, na câmera frontal. Porém, o Poco M4 Pro 5G, ele consegue gravar em Full HD a 60 fps. O Poco M5, apenas a 30 fps. Você quer um vídeo mais rápido, com uma noção mais realista? Então, o Poco M4 Pro 5G vai te fornecer isso, que aqui no Poco M5 não vai. Já a câmera frontal não. Vai gravar a 30 fps, independente dos modelos. E se esse vídeo está te ajudando até aqui, deixa o seu like, ajuda com o canal, com a sua participação. E para que esse vídeo chegue a novas pessoas, também se inscreve no canal, né? Aqui eu estou sempre trazendo informação importante para você fazer compra inteligente. Então, já se inscreve, deixa o sininho ativado para você não perder as novidades do momento. E eu já falei aqui várias vezes, mas para deixar bem claro, Poco M4 Pro 5G tem a tecnologia 5G presente. Poco M5 tem a tecnologia 4G. Já em relação às gavetas de chips de operadora, saiba que os dois modelos possuem espaço para dois chips de operadora e um espaço exclusivo para o cartão de memória micro SD. E se você for uma das pessoas que tem a facilidade de deixar o celular cair no chão, saiba que os dois modelos fornecem o Gorilla Glass, que é uma película de vidro colocada para proteger o aparelho de arranhões, de quedas acidentais, que quando cai no chão a gente sabe que muitas vezes danifica ainda assim. E o som também dos dois é diferente, porque aqui no Poco M5 nós temos um som mono. A saída só ocorre aqui na parte de baixo do aparelho. Já o Poco M4 Pro 5G nós temos um som estéreo. A saída de som ocorre na parte de cima, como também ocorre na parte de baixo. Só que para ficar uma coisa mais legal aqui para o Poco M5, ele vem com o Bluetooth 5.3. Então, por exemplo, se você tem aí um fone já com um tipo de Bluetooth mais atualizado, como os fones da Xiaomi, o Redmi Buds 4 Pro, por exemplo, que eu já trouxe aqui no canal, um excelente fone de ouvido, se quiser dar uma olhadinha no canal para você conhecer mais sobre ele, ele tem o Bluetooth 5.2. Com o Poco M5, a performance dele seria superior comparada com o Poco M4 Pro 5G, que o seu Bluetooth é o 5.1. E também temos a diferença de preço, né? Embora no momento em que eu grave esse vídeo a diferença não seja muito grande e esteja em torno dos R$100, saiba que o Poco M5 chegou nos nossos grupos de ofertas por R$700 assim que ele foi lançado. E se você não faz parte dos nossos grupos, dá uma olhadinha também nos links que nós temos na descrição, que lá você consegue excelentes promoções diárias. E como eu dizia, R$700 foi o preço promocional que tivemos no celular de entrada, né? Que nós temos várias versões. Nós temos as versões de 64 de armazenamento, 128, seja no Poco M4 Pro 5G, seja aqui no Poco M5. E também temos as versões de 4GB de RAM e 6GB de RAM. A versão mais básica chegou a R$700. Entre uns R$800 e R$900, a versão de 128 e 6GB de RAM, que é a que eu estou aqui presente. E eu vou deixar também links na descrição. O preço pode estar diferente, porque o preço vive mudando dos dois modelos. E depois de todas essas informações, eu gostaria de saber de você. O que você achou do Poco M5 e do Poco M4 Pro 5G? Qual dos dois você agora gostou mais, achou mais interessante? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.